Isso é uma miséria, porque isso já não dá mais conta da política. É um negócio terrível que tá acontecendo no Brasil. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Esse capitalismo dependente e rentístico, ele tem uma larga trajetória. E aqui então quero recuperar um... Esqueci de... Tirar... É, mas agora vai assim. E é um camarada lá da África. Veja, essa ideia de um capitalismo dependente é uma teoria antiga. Então eu tô partindo aqui de uma constatação clave, chave. De um lado, uma crise capitalista gigantesca e uma modalidade de desenvolvimento capitalista que assumiu essa forma rentística. Chamemos assim. E de outro lado, tem um sistema político que já caducou. Bolsonaro é a expressão mais avançada da degradação do sistema político. Não porque ele é melhor que Fernando Henrique Cardoso, Lula ou pior que Dilma. Não. Porque ele é a expressão da degradação do sistema político que estava ocorrendo ao longo do tempo. E no Brasil as transformações são todas muito lentas. Não é abrupta. Pode observar, as nossas transformações são, chamamos assim, brodelianas, de longa duração. Elas vão maturando ao longo do tempo até que em determinado momento elas se expressam de maneira contundente. Então, nós estamos numa situação que é essa de uma crise clara do sistema político. E entramos num regime de acumulação que deixou para sempre, para trás, acabou. Não é possível mais. O sonho do máximo da consciência burguesa das classes dominantes aqui na América Latina. Qual foi o máximo que a burguesia latino-americana pôde prever? Ela pôde imaginar e até ensaiar o processo de industrialização dos países latino-americanos. Esse processo chegou a seu término. Como? Quando, há poucos meses atrás, a empresa Ford anunciou o fim da produção de caminhões lá em São Bernardo do Campo. O berço do sindicalismo combativo, nascido, que deu base para o protesto operário contra a ditadura, e precisamente quando os liberais chegam no governo dizendo que agora todos os obstáculos para acumulação capitalista iam desaparecer, o que que acontece? Uma multinacional do tamanho da Ford diz, vamos desativar e desativam, agora no final do ano desativa completamente, a produção de caminhões aqui no Brasil. E outras multinacionais vão fazer a mesma coisa. Não estão transferindo a produção lá para a Camassari, na Bahia, estão desativando. Porque precisamente essa periferia capitalista deixou de ser importante para a acumulação em caráter mundial. Concretamente, uma peça do setor de autopeças da empresa multinacional é produzida na China, na Índia, ou mesmo no setor manufatureiro dos Estados Unidos, a 25, 30% do custo que é produzido em São Bernardo. Então, já não é mais viável para a acumulação em escala mundial. Esse é o ponto que vocês, lendo o valor todo dia, o jornal da burguesia, vocês já vão identificando ali. Percebe? Então, tem algo aqui que é aquela consciência de superar a dependência e o subdesenvolvimento pela via da industrialização, pela via de um pacto entre a burguesia e as classes trabalhadoras, em que a burguesia ganhava tudo e a classe trabalhadora ganhava um mínimo de cidadania. O que que era? Carteira assinada, previdência social, O famoso direito à cidade, que Marx fala no Manifesto Comunista de 48, os trabalhadores têm direito à cidade, que é a cidadania. Quer dizer, saem das condições de miséria, do campo, de exploração, chegam na cidade, então aí tem direito à cultura, à segurança, ao ambiente, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais. Isso foi concedido aos trabalhadores, não sem luta. E foi concedido não porque a burguesia gostava dos trabalhadores, mas porque a burguesia precisava dos trabalhadores suficientemente, sadios e fortes, para enfrentar o processo de produção capitalista. Um trabalhador vai ficar oito, dez horas na linha de produção, precisa estar bem fisicamente, precisa estar alimentado, precisa ter um mínimo de direitos suficientes para reproduzir a força de trabalho e produzir riqueza. Era por isso, e isso só foi conquistado com lutas gigantescas, com lutas que vieram, atravessaram um século no Brasil. Um século cuja expressão maior foi a Revolução de 30, comandada por Vargas, e o avanço do nacional desenvolvimentismo, que chegou no seu auge, com o governo do João Goulart. A meu juízo, o governo mais avançado que a história do Brasil teve. É incomparável. Não porque eu me alinhe com o nacional reformismo de João Goulart, mas se a gente observar as medidas concretas que levaram à ditadura de 64, nós vamos ver de imediato que João Goulart estava liquidando coisas muito básicas. Primeiro, a lei de remessa de lucros. Tocando na multinacional. Não era fazendo Bolsa Família. Não era fazendo Minha Casa Minha Vida. Era cortando na jugular do capital externo. Dizendo que a riqueza que se produz aqui vai ter que ficar aqui. Uma lei de remessa de lucros. Quer dizer, isso que cada vez mais bomba para fora, o João Goulart estava tocando nisso. O João Goulart estava tocando na reforma agrária. João Goulart estava tocando na reforma universitária. E João Goulart estava tocando na reforma urbana. Tocando na propriedade. Tocando no capital externo. E é por isso que teve uma ditadura de 21 anos. Não é por acaso. Por isso que, na nossa interpretação, a Dilma não sofreu golpe nenhum. Ela foi destituída. É algo muito diferente. Eu não entro no relato do golpe, porque isso é uma grande fraude política e intelectual. Golpe, nós tivemos um golpe cívico-militar de 64. Então, esse capitalismo que foi se estruturando ao longo do tempo, ele era uma promessa do auge da consciência burguesa aqui, que apareceu sob a forma da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, os economistas da CEPAL reunidos no Chile. Que, diga-se de passagem, só foi possível com o apoio decisivo de Getúlio Vargas, porque nem a CEPAL os Estados Unidos queriam que existisse aqui. E quem bancou o dinheiro para fazer foi Vargas. Quem conta isso é um economista burguês, que é o Celso Furtado, naquela trilogia sobre a fantasia organizada. Então, ele conta em detalhes isso. Quem quiser pegar uma fonte, pega essa, porque, ademais, ele é um devoto. Celso Furtado é um devoto da CEPAL. Não é o meu caso. Mas a gente empurra. Então, vamos lá.